Ela começou sua carreira como modelo e já participou de diversos concursos de beleza. Sendo assim, no ano de 1986, terminou em segundo lugar no concurso que elegeu a Miss Estados Unidos, representando o estado de Ohio. Um ano antes, ela venceu o concurso Miss Team All American e também o título de Miss Ohio daquele mesmo ano. Voltando para o ano de 1986, ela ficou em segundo lugar no Miss Universo daquele período, se classificando para o Miss Mundo e ficando em sexto lugar na competição. Sendo assim, ela ficaria conhecida como uma das mulheres mais lindas da América naqueles tempos. Como seu objetivo de vida, desde o princípio, sempre fora constituir uma carreira artística ou algo relacionado à mídia, fatalmente ela migraria para a sétima arte. Portanto, quem é esta bela atriz de corpo escultural que conquistou uma legião de fãs espalhadas pelo mundo, é o que veremos. Então, hoje apresentamos Harley Barry, a modelo e Miss que conquistou os holofotes de Hollywood devido a sua beleza, carisma e talento diante das câmeras. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Hollywood. Maria Halle Berry é uma atriz norte-americana nascida no dia 14 de agosto de 1966 em Cleveland, Ohio. Sendo filha de pais divorciados, aos 4 anos de idade, Halle Berry foi viver com sua mãe, Judit Hawkins, perdendo contato de vez com seu pai, Jerome Jesse Berry. Família, após aposentar da sua carreira de modelo e Miss, Halle Berry, por estar em total evidência naqueles tempos, foi convidada a atuar ao lado do ator Ed Murphy, já consagrado e famoso naqueles anos. O longa em questão foi o Príncipe das Mulheres, de 1992, que marca o início da carreira de Halle Berry nos cinemas. Agora, mudando um pouco de assunto, vocês sabiam que no ano de 1989, Halle Berry descobriu que era diabética após desmaiar no set de gravação da série americana Live in Dolls? Você tá falando sério? Uma outra curiosidade sobre ela é que, apesar de ser uma atriz, ex-modelo e Miss, Halle Berry se formou em jornalismo pela Universidade Killahoga Community College. No entanto, nunca exerceu a profissão. Já em suas atuações pelos cinemas, ela ganhou diversos Globos de Ouro, vários Emmys, e em 2002, ela alcançou o auge do sucesso ao conquistar o Oscar de Melhor Atriz no Drama, Monsters Balls, A Última Ceia Depois do Ódio, interpretando a personagem Leticia Musgrove. Possuindo uma infinidade de obras que vão desde seriados e programas de TV a uma imensidão de filmes, ela já interpretou dezenas de personagens diferentes e ao longo dos mais de 30 anos de carreira como atriz. E dentro dessa extensa carreira de mais de 3 décadas nos cinemas, alguns de seus papéis foram de mocinhas indefesas e inocentes, outros foram de mulheres fortes e decididas. Ela já vivenciou também heroínas e vilãs como a tempestade de X-Men e a Mulher Gato. No ano de 2007, ela interpretou uma psicopata no filme A Estranha Perfeita, onde atuou com Bruce Willis. Enfim, foram incontáveis filmes nas décadas de 90 e 2000. Agora, mais recentemente, em 2019, ela participou do longa John Wick 3 e em 2021, ela dirigiu e protagonizou o filme Ferida, onde interpretou o papel de uma lutadora de MMA chamada Jack Justice. O filme foi bem aceito pelos fãs e críticos. Atualmente, ela segue dirigindo e atuando. É mãe de um casal de filhos e está solteira, mas já foi casada por 4 vezes. E vocês, o que acham da atriz Halle Berry? Essa linda mulher que agora também é uma diretora de cinema. Deixem os comentários abaixo. Bom, família, eu vivo por aqui. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, compartilhem, comentem, voadora no like. Valeu, é nóis e fui! Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações.